Vocês conhecem o famoso filme tenebroso de terror chamado O Massacre da Serra Elétrica? Ui, me arrepiei só de falar esse nome, que isso? Um dos filmes mais ícones do gênero terror, e eu vou ser sincero pros corajosos barra medroso como eu, o final desse filme me trouxe pesadelos de 3 semanas, gente, é sério, 3 semanas! Rapaz, eu não conseguia nem dormir com a luz desligada no meu quarto, porque o final desse filme, cara, só arrepio, só de ouvir o som da Serra Elétrica, É sério, me traumatizou demais mesmo. E hoje, claro, porque eu sou um corajoso barra medroso, decidi reagir ao famoso filme do Massacre da Serra Elétrica em 360. Claro que não é o filme de terror Massacre da Serra Elétrica, é apenas uma inspiração, mas em 360 VR, onde a sensação de imersão é maior ainda. Se aquele filme de terror me deu uma imersão bizarra, a essa daqui não vai ser diferente? Então vem comigo que vamos estar hoje reagindo ao Massacre da Serra Elétrica em 360 graus. Só sede uma coisa vai sensando, e o que vai melhorar ainda mais esse vídeo aqui sabe o que é? Você sabe, é o seu maravilhoso like e a sua inscrição? Você já é inscrito no canal com sininho ativado? Ô rapaz, me dizem por aí que quem é inscrito com sininho ativado é os melhores de todos, e que vai ter muito dinheiro no final do ano, me falaram, olha só, eu acredito, eu acredito. E claro, né, sem like isso aqui não faz diferença, isso aqui nem continua vivo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Agora vem comigo nessa realidade. Beleza, vambora. Olha só, Ativinture Studios. Muito louco, hein. Uh, deixa eu ver se... Bora. Eita, estamos aqui numa... Eita, estamos aqui numa... Eita, o que é isso? Caramba, eu sou a cara do cara, tá ligado? Eu sou a visão dele. Que lugar bizarrinho, viu? Olha a plantação. Quem mora ali? Ai, meu Deus, sonho de serra. Ai, meu pai, sonho de serra elétrica. Ai, meu pai, isso não é bom não. Eita, o massacre da serra elétrica aí, velho. Caraca, velho. Ui, se esconde... Meu filho, não era nem pra se esconder, era pra você vazar. Tipo, vaza... Ai, meu pai. Ai, velho. Irmão, o que é que você tá fazendo aqui, velho? Não, não é pra você ficar aqui, não, meu filho. Não é, não, cara. Agora... Ai, ele vai ver, ele vai ver, ele vai ver, ele vai ver. Oxi, já apareceu em outro lugar. Cara, ele tá bom. Ai, meu Deus, ele tá tão perto, velho. Ai, cara, dá um arrepio, velho. Nossa, esse sonho de serra. Ai, ele vai ver, 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 ele vai ver. Ele vai ver, ele vai... Peraí, isso é... Isso é... Peraí, o que é isso? O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, cara? O que é isso? Mano, isso é uma sorra de papelão? De papelão? Não é possível? Não, 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 não. Ah, não, ele me cortou com a serra de papelão. Ah, não. Ah, meu Deus, acabou. Ah, não, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, eu juro pra vocês que eu esperava algo mais. bizarro, algo mais, sabe, terror algo mais, que me deixasse com pesadelos, ainda mais em realidade virtual, gente, pelo amor de Deus não dá dislike nesse react não, eu não tive culpa, eu vi a capa lá do filme e o massacre dessa relétrica em 360 graus e eu vi reagir, não tinha como eu saber que, nossa senhora meu pai, eu tô decepcionado eu tô decepcionado é, mas enfim, né, é experiência mas falando sério agora, se você viu assistir um vídeo bem terror mesmo vocês precisam ver esses vídeos aqui dos japoneses, cara, é uma coisa louca, assista esse vídeo aqui, algum desses dois, que vocês vão ficar com muito medo, vocês vão tremer, eu tremi, sério, juro a vocês dá uma olhada nesses vídeos aqui, que vocês vão ficar doido, beleza? Então, dá uma olhadinha espero vocês no próximo vídeo, hein, valeu, falou até a próxima, fui!